Oi, oi, meus sensatos e sensatas Gente, eu ainda tô me acostumando a falar essas coisas, que eu ainda não tô acostumada, né? Como vocês já tão vendo aqui na legenda Antes de falar da legenda, menina, eu tô virando uma pessoa tão assim, descuidada, né? Vendo como tratar vocês, para que todo mundo pare de gostar de mim Então, gente, me explica aí como vocês estão, como tá essa quarentena Bem quietas, né? Comprindo sem furar a quarentena, né? Então é isso, espero que você esteja bem Comente aqui embaixo como vocês estão Pra eu ficar sabendo que eu não quero nenhuma da minha espadinha, né? Triste nem doente Então vamos pro vídeo Vamos pro vídeo não, porque hoje eu tô falando tudo errado Pera aí, como vocês já tão vendo aqui na descrição Sempre que eu vim contar isso, que eu odeio essa história Mas enfim, já vai deixando seu like Amiga, me ajuda, entendeu? Porque não vai cair sua mão se você deixar um like Se você inscrever no canal, entendeu? Estamos chegando a 100 mil Então aplausos Não Não vai cair sua mão, entendeu? Dá o teu likeinho Coita aqui pra irmã, né? Me ajuda muito aqui no YouTube Se inscreve, ativa o sininho E comenta aí bastante Tudo que eu for falando aqui, você vai lá comentando, entendeu? E é isso, pra eu ver que vocês tão gostando ou não Então, gente, vamos pro vídeo agora, né? E eu vou contar pra vocês quando eu já tive um amor platônico de Facebook Que eu nunca tinha visto garoto na minha vida Quem nunca teve? Bota eu Bota eu aí nos comentários Porque eu duvido que ninguém nunca teve meu amor Você nunca teve um amor platônico de Facebook Você já namorou à distância Então foi o seguinte Certo dia, cá estava eu no meu Facebook Lindíssima Querendo saber de nada Do nada Uma festa que o nome era antissocial Aí, nos eventos aqui Tipo, o evento convidava as pessoas Pra curtir a página, coisa e tal E dava pra você publicar na página Aí, essa antissocial Era assim, de pulseirinha Se era verde, era disponível Se era vermelho Você tinha que comentar lá o que que você era Se era solteiro, casado Tava disponível Aí, certo garoto Que eu não vou falar o nome também Porque é um... Botou que estava disponível Curti quieta Botei também Ele curtiu quietinho Daqui a pouco Era cara de pau Chamei, pai Chamei pra conversar Mas conversando pra lá, pra cá Mas você sabe da maior Minha foto de perfil era eu e minha amiga Eu e Natália Eu, Pão Careca E a Natália com maior cabelão Gatíssima Ele achou cara a Natália Ele achou cara a Natália E eu conversando, conversando Sem saber Depois que ele foi me falar isso Gente, um dia de conversar Um dia de conversar Eu apaixonadíssima Louca por amor Louca, louca, louca Nunca tinha visto garoto na minha vida Demorou tanto pra eu conhecer esse garoto Você não tem noção Demorou tanto Aí, certo dia Cá estava eu na prefeitura Sempre prefeitura, né Tava tendo um showzinho Onde eu tocar minha prima, Vitória Olha, se você estiver vendo esse vídeo Eu acho que foi Vitória, gente Eu acho Fala pra não subir aqui que eu tô gravando Aí a Vitória falou assim Aí ela tal pessoa Eu falei, mentira Vamos passar lá por perto Vamos passar perto dele Eita Cara de pau, passei ele Oi Olha esse amigo dele Olha lá, é Letícia Que não sei o que é lá Porque eu contei pros amigos dele Todo que eu gostava dele Sem senso nenhum Que eu nunca tive, né Meu amor Só falo de senso Mas não tenho nenhum pingo Aí, né Ok A gente ficou Então é a primeira vez Tirei logo uma fotinha No meu motor E5 Play Quieta Cheia de medo da minha mãe ver Ok Gente, eu não apagava aquela foto Nem por nada Duvido que eu apagava aquela foto Não apagava Não apagava de jeito nenhum Aquela foto era a foto do meu perfil Na minha tela de bloqueio Foto do meu papel de parede Foto assim Pra vida, entendeu? Gente E o pior de tudo É que eu namoro com esse garoto Quatro anos E outra Recapitulando Se você não me segue no Instagram Se você não me seguisse no Instagram Você ia ver um babadinho Que eu postei lá Um meme, né Me perguntando assim Qual fosse a minha prova de amor Sabe o que eu falava pra esse garoto? Não, você pode me trair à vontade E assim Eu vou continuar namorando com você, tá? Gente Eu era Era um amor platônico Fanato Maníaco Assim Era surreal Então se você já teve um amor platônicozinho Se deu certo, você comenta Se não deu certo, você comenta O meu eu fazia dar certo Porque certo mesmo Se vocês querem saber outras histórias como essa Tipo, já teve uma vez também E eu já briguei por causa desse garoto de porrada Entendeu? Então se vocês querem saber dessa história Vocês comenta aqui embaixo E o vídeo foi esse Deixa seu like, pelo amor de Deus E obrigada por ter me acompanhado 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 Até o final